Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo tutorado volume 6 do primeiro ano da segunda semana de geografia. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links dos vídeos de português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim você acha facilmente, não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra lá no Instagram, nas redes sociais, pelo meu nome mesmo. Bom, vamos falar essa semana de diferentes espaços, mais precisamente dessas dessas diferenças aqui. Aqui a gente tem uma imagem com muito verde, pouca construção, criação de animais, aqui a gente tem uma imagem do campo. E aqui a gente tem uma imagem cheia de construções. A professora desenhou muito cinza só porque era uma limitação de cores que ela tinha aqui mesmo, mas as cidades também são coloridas, também são lugares legais, tá bom? Bom, e essa aqui é uma cidade. O campo nós também chamamos de área rural. Área rural. E a cidade nós também chamamos de área urbana. Também podemos falar zona rural e zona urbana, tá bom? Bom, no campo é a principal atividade é a produção produção de alimentos vegetais, animais, né? Então, no campo se produz muito alimentos, muitos alimentos. Produção de alimentos. Então, no campo são produzidos muitos alimentos. tanto pelas plantações que vão produzir os alimentos vegetais, né? As frutas, as verduras, os legumes, quanto a carne, a carne bovina, a carne suína, a carne de frango, são produzidas no campo. O campo é um lugar com menor movimentação de veículos, mas no campo também há veículos, há máquinas. Deixa eu ver se eu consigo desenhar mais ou menos uma aqui. Então, no campo há um movimento menor de veículos, porém, há sim veículos, máquinas e muita tecnologia envolvida. Aqui era para ser um trator, tá, pessoal? Então, tem que ter boa vontade para enxergar um trator aqui. Bom, muita tecnologia envolvida na criação, nesse plantio, na adubação do solo, e etc. A cidade também tem produtos e serviços. Muitas vezes, o alimento que vem do campo é industrializado na cidade. A cidade é um ambiente mais movimentado, com maior fluxo de veículos, ou seja, tem trânsito, tem mais carros, é um lugar mais agitado, o campo costuma ser um pouco mais calmo. A cidade é diferente do campo, bem diferente, mas os dois dependem um do outro. Na cidade, nós temos muita gente morando, é mais gente do que no campo, então, as construções são mais próximas umas das outras, a gente mora em prédios, onde cabem muitos apartamentos num espaço menor, numa área menor, porque é vertical, vai um em cima do outro, então, a gente tem essas diferenças. Como o fluxo de veículos é maior na cidade, nós vemos mais semáforos, nós vemos avenidas mais largas, faixas de pedestre, que às vezes, no campo, não tem. No campo, há ruas que não são pavimentadas, mas tudo isso faz parte de cada lugar, ok? Agora que a gente já viu um pouquinho sobre o campo e a cidade, vamos ver o que é para fazer na atividade desta semana. Nós vamos observar uma imagem, pintar... observar imagens e pintar a que representa melhor o local onde você vive. Nós vamos ler um pouco, marcar algumas respostas, ver outra imagem, marcar algumas respostas, ler as atividades e fazer, responder, aqui é uma ilustração, provavelmente... é, desenho. A leitura completa dessa atividade e a correção, eu trago para você no próximo vídeo, que como você já sabe, vai ficar com essa capa no meu Instagram. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Sugiro que você abra o seu caderno e faça a sua ilustração, faça as suas anotações, pode escrever mais do que eu escrevi aqui, pode escrever tudo o que você aprendeu. Quando você faz as suas ilustrações, faz as suas anotações, você assimila melhor e não se esquece do que aprendeu. Eu espero que você esteja gostando, se esses vídeos te ajudaram, é provável que eles também ajudem a outras pessoas, outros professores, outros alunos, então, se você gostou de verdade, curte, comenta, compartilhe, envie para os amigos, para outros professores, um grande beijo e até a próxima! e até a próxima! e até a próxima!